Olá, galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Hang Shack Wars, depois de muito tempo, é uma série que eu tô trazendo um pouco aqui no canal, me desculpem, eu estou sonhando, eu acabei ligando aqui, o que, o que, o que, o que, o que que aconteceu? Ah, eu tô gravando, nem sabia disso, o que que aconteceu? Eu tô gravando, eu tava sonando, era mega febre, vai, vai lá, galera, me desculpem por ter trazido o Hang Shack Wars no canal, pouco assim, né, me desculpem, É, mas, é Shack Shack, na verdade é, que eu tava sonâmbulo, hein? Ah, não, gente, quem tocou na minha campainha, só pode ter sido o GF2, eu vou abrir aqui pra ele, tá? Já voltei a abrir pro GF2 e ele abriu pra mim, tá, galera, ele é muito bom Eu posso ser bom pros meus inscritos, mas pra você não Não, isso é meu ponto pra mim, não, não. Eita, você não abriu ponto nenhuma pra mim. Não, ele não é meu amigo, não, gente. Ele não é meu amigo, não. Olha o que você fala aí, ó. Safada, é você que não me deixa gravar os vídeos em paz. Vai, vai. Tive uma ideia, gente. Fica só olhando o que é que eu vou fazer. Jetson 2, se tem biscoitos lá na China. Não quero, não. Do que você gosta. Eu tô indo pra China. Volto daqui a 900 dias. Show. Tchau. Um péssimo dia pra você. Quero ver ele voltar daqui a 900 dias. Hoje eu voltei. O que é que você não ia pra China? Ah, esqueci minha bolsa aqui, ó. Minha bolsa. Tá bom, agora vai embora. Ele, engraçado, ele só esqueceu da bolsa. Vamos dar uma passadinha na praia. Ai, fui atropelado. Que Deus, me respeita. Me respeita. Me respeita, me respeita. Me respeita. Isso, eu já disse que me respeita. Que isso, que isso? Ei, ei, me respeita. Ai, que isso? Não é pra me atropelar, não. Me respeita. Oita. Olha, me matou. Oita. O que que é isso aí, hein? Gente, eu só tô dormindo aqui. Eu vou ficar aqui jogando. O que é isso? Ô. Jefferson 2, você não foi pra China? Eu tava dormindo aqui, meu soninho. Tranquilo. Não, eu tava gravando aqui pra você. Gente, o que que ele fez? Depois eu vou conferir esse vídeo daqui e ver o que é que ele fez. Eu vou conferir o vídeo e ver o que ele fez aqui, tá? Agora vai embora pra China. Tá bom, eu vou ir pra China, mas eu não tenho dinheiro pra passar. Abra o meu cofre e pronto, e vai-se embora com a senha. A senha é... Eu quebro a sua cara. A senha é quebra a sua cara. Eu adorei essa senha. É, pra quebrar a cara do Jefferson 1, não é? Não. O Jefferson quebrou a sua cara do 2. Ah, a sua cara? Não. A sua. Ah, o quê? Eu não sabia disso, não, que era pra quebrar a cara, não. E eu respeito, não é pra fazer nada a respeito, não. Que é isso, cara? Que é isso? Ai, ó, febre do ouro. Ó, pega aí, eu tô ouvindo tudo aqui. Eu vou dar um açúcar em você quando eu terminar o vídeo, se eu não for pra China logo. Não, não, eu tô indo pra China, tô indo pra China. Olha os golfinhos aí, olha os golfinhos aí, ó. Vou te comer e não quer me ajudar, não. Não, jamais pediria a sua ajuda. Jamais pediria a sua ajuda. O tuberão branco, socorro, gente 2. Eu vou pedir sua ajuda pra nada. Especificamente pra nada. 1.030. Não, Jefferson, não vem com as suas pontas, eu ia achar, não. Eu sou eu. Não, eu vou dar uma ajuda em você agora. Eu vou espetar a sua cara com espinhos do meu pé de pinheiro. Não, você não vai fazer isso, não. Você não arranca o pé de pinheiro, não. Você não arranca isso, não. Você não arranca isso, não, Jefferson. Você não arranca, não. Que isso, olha... Para com isso, tô com o facão. Você tá vendo o meu facão aqui na minha mão? Que facão é esse daí, hein? Que facão é esse daí, hein? Tá bem. Eu vou matar você com o facão. Não, sai, 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 sai pra lá. Você que tem que sair pra lá, não eu. Tá bom? Tá bom, eu vou embora. Graças a Deus, ele vai embora de uma vez pra todas. Mas, enfim, já que ele foi embora, temos muita coisa a fazer. Tipo, não morrer. Socorro. Ei, me respeita. Eu não quero que me atropelem, não. Olha, respeito. Eu tenho direito. Ust! Morri. E eu tô com... Ah, 9% ainda. É 9, é? Não, não, por cento ainda. Isso não tem graça, né, gente? Mais uma coisinha, gente. Hoje é o dia do meu aniversário, gente. Hoje é o dia do meu aniversário. O espetacular superador. O que que é isso daqui? Tubarão triclo. Com desconto de 60. Quanto é que ele tá? Cá! 200 gemas. Pra mim isso não mudou foi nada, gente. Meu Deus, o que que é isso? Tchau. Fui. Fiquem com Deus. Olha o tubarão aí, ó.